Dificilmente uma pessoa esquece um libriano quando conhece, quando tem a entrada de um libriano na sua vida. A gente olha para o libriano e a gente já sabe que essa pessoa é do signo de Libra. Porque todo libriano aflora essa beleza, tem essa energia de conhecimento, tem uma aura que envolve todas as pessoas que estão ao redor. E você, libriano, vem passando por muitos momentos de transformação e indiscutivelmente a maior experiência que você teve nos últimos tempos foi o quê? Foi ficar cada vez mais feliz consigo mesma. Cada vez mais ficando positivo, trabalhando sua mente, suas emoções, mas principalmente trabalhando a sua autoimagem, não é verdade? E é por esse motivo que eu tenho certeza que as previsões feitas pelo tarot quântico para todas as pessoas do signo de Libra para este mês de fevereiro de 2024 vão mostrar caminhos ótimos. Eu já me sinto como libriana, já me sinto aí muito mais feliz e muito mais aberta do que estava em janeiro. E você? Conta para mim se você também já está se sentindo melhor. Vamos ver aqui o que o tarot mostra para Libra, fevereiro de 2024. Vamos ver as tendências, a energia, as possibilidades para todos os Librianos neste mês de fevereiro. Inclusive, Libriano já está com essa energia de vontade de viver, de sair, de viajar, de conhecer novas pessoas. Os Librianos já estão se abrindo este mesmo. Então, olha só Libra, o mundo, a torre e o louco. Nossa, cartas muito fortes que mexem muito, falam muito com a gente. Você conhece o significado dessas cartas? Tenho certeza que já mexeu com você, né? Então, já vou falar para você sobre essa energia da torre do louco, mas primeiro eu vou falar para você a energia da carta do mundo que tem tudo a ver com Libra. A carta do mundo fala de total realização. Momento de felicidade, onde você está bem com tudo e com todos. Eu sei que você está entrando em fevereiro com essa energia. É o que eu falei, que eu também já estou sentindo. E, na verdade, é essa energia que você deve viver o ano inteiro. Só que você tem um processo muito interessante. Então, vamos aqui conversar comigo. Vamos ver se você identifica o que eu estou falando. Você tem medo de ser feliz por completo? Será que você não sabota a sua felicidade quando as coisas começam a dar muito certo? Parece que você cria alguma coisa ou você se sente insegura e acontece algo só para te desviar dessa energia tão positiva? Ah, e seja sincero com você. Isso é uma coisa bem legal da gente perceber. Por quê? Porque o Libriano tem, sim, uma tendência a não acreditar nessa felicidade em todos os aspectos e acabar criando situações que até deixam a gente aí. Tira você dessa felicidade. Essa experiência da carta da torre é criar uma situação para quebrar, para cortar aquilo que está acontecendo. Então, você não precisa vivê-la. Ela é um processo inconsciente. E essa é a maior dica que eu posso dar para você, não só neste mês, mas para a sua vida. Lembra que você não precisa passar por experiências de sofrimento e dor. Você já veio nessa vida para viver experiências de amor, de beleza, de felicidade. Essa energia de Libra, poxa, seu regente é Vênus. Você veio para ser uma pessoa que ama, que brilha, que é bela. Se você não conhece a energia de Vênus, vou deixar aqui o link de um vídeo que eu falo mesmo sobre essa energia de Vênus, para você entender como ela é maravilhosa. Regente de Vênus. Traz essa beleza, essa coisa do relacionar-se, relacionamentos. Esse é o seu caminho de vida. Nunca viva nada diferente disso. Se abra sempre. Vou até embaralhar para a gente ver relacionamentos e profissional. Vamos ver? Vou pegar aqui essas cartas para a gente continuar falando da torre, falar da carta do louco. Eu acho que é muito importante, hein? Tem uma notícia muito boa para você aqui nessa carta do louco. Vamos lá. Primeiro, Libra, eu quero o amor. E agora, o profissional e financeiro. Amor, Libriano, é a carta do diabo e a carta do louco. Olha a carta do louco pegando aqui ao mesmo tempo. Essa carta tem uma mensagem muito importante para você, hein? E profissional, o imperador e a papisa. Então vamos lá, Libriano. Vou te contar um segredo sobre a sua área amorosa agora em fevereiro. A carta da torre junto com o diabo fala que Libriano que está vivendo uma relação mais ou menos. Ou uma relação que já está te levando para baixo. Alguma coisa que não tem mais a ver com você. Está na hora de você se libertar dessa relação. E detalhe, o diabo fala que você está no momento perfeito para se abrir. Para conhecer novas pessoas, para ser feliz, para curtir a vida da melhor maneira possível. Saber para ser social. Então isso aqui é uma dica muito forte para alguns Librianos. Faz sentido para você, não faz? Conta para mim se você é um dos Librianos que está passando por isso. Por quê? Porque se você é um Libriano que tem um relacionamento há muito tempo, estruturado. Então agora, olha aqui, vou falar para você. Sabe o que é a torre com a carta do diabo? Ela fala que está na hora de você parar de passar por situações tão complicadas. E sempre pensar, vou sair dessa relação ou a pessoa vai me largar, eu não quero mais fugir. Para com isso. Vive o melhor dessa relação. Cria momentos aí mais gostosos de prazer, sabe? Só vocês dois juntos. Isso vai ser assim uma mudança normal e monstruosa. Vai acontecer normalmente e vai ser monstruosa na relação. Por quê? Porque, lembra que eu falei para você que tem o segredo da carta do louco? O louco que saiu duas vezes para nós Librianos. Fala de apego, de medo, de receio. Receio do novo, receio de mudança. Receio de se libertar do que vem. Para isso daí é só receios. É final de ciclo para um ciclo vivenciado pelo diabo. Que é prazer, realização, momento presente, prosperidade. Coisas acontecendo. Você conhecendo novas pessoas e vivendo a sua vida ao máximo. Não duvide disso. Essa é a energia para você, Libriano. Chega de sofrimento. Aliás, na área do amor, é para você sair de qualquer sofrimento. Se abrir para a vida da melhor maneira possível. E detalhem, vou falar agora com alguns Librianos. Eu sei que todos têm isso. Mas vou falar com alguns específicos agora. Sabe o que essa carta do louco chama, chama de consciência para você? Fala assim, olha só. Na tua área amorosa, em relacionamentos, você já viveu uma relação. Pode ser a última, pode ser há muito tempo atrás, há anos atrás. E você tinha certeza que era a pessoa certa. Lembra disso? E por algum motivo, essa relação terminou. E talvez tenha sido, olha, muito forte a perda dessa pessoa, o final dessa relação, não foi? Você acredita que desde que você terminou essa relação, você nunca mais acreditou que você podia encontrar o amor da sua vida? Ou viver uma vida maravilhosa no amor? Essa sombra dessa vivência lá do passado, ela vem aí te atormentando de tempos em tempos. Então, para você, Libriano, tem uma dica de ouro, de uma meditação aberta aqui no meu canal. Que é se libertando dos laços energéticos, cortando os laços com uma relação do passado. Eu vou deixar essa meditação aqui para você. Ela é um presente meu para você. Mesmo que você fale, não, Liliane, eu não lembro de mais ninguém. Olha, pensa aí direitinho e fala, não, tem alguma relação que de vez em quando eu me lembro dela. E faz essa meditação, depois você me conta. Muita gente faz essa meditação do meu canal, é uma das que mais faz. E olha, é transformadora, te liberta. Por que eu estou falando isso? Porque chega de você ficar preso, você no profissional, no financeiro, você tem uma carta maravilhosa. Que é a carta do imperador, junto com a carta da papisa. Olha que maravilha essas cartas. Sabia que é um momento para você crescer, prosperar, para você ganhar mais dinheiro, para você se realizar, para muitos de vocês começarem um novo projeto. novo projeto financeiro profissional. É, não sei se você sabe qual é a energia de Saturno. Mas olha, Saturno está trazendo muito essa energia da prosperidade, mexendo com o financeiro de todos nós. E você, Libriano, tem muita coisa para passar esse ano com essa energia de Saturno. Se você ainda não assistiu, tem aqui no meu canal, vou deixar aqui para você também, as previsões para Libra para 2024. Como vai ser essa energia de 2024 para você? Todos os regentes Saturno, a carta da justiça, o número 8, isso tudo para você. É muito legal você assistir esse vídeo. Detalhe, assisti várias vezes durante o ano. Por quê? Isso aqui é a previsão do momento, é a tendência do momento. A previsão de 2024 fala do teu ano inteiro, muito importante. E uma das situações dos setores mais importantes para Libra neste ano é dinheiro, é prosperidade, é ir para um novo patamar. Para muitos de vocês é literalmente você ter uma promoção, para outros mudar de emprego e para muitos também seguir um novo caminho, montar um novo negócio, viver uma nova profissão, onde você literalmente prospera. Libra profissional 2024 é essa energia para guiar para a prosperidade. Inclusive você precisa trabalhar muito a sua sabedoria financeira e monetária. Aprender a lidar com dinheiro, com contas. Isso é importante para todo mundo. E a carta da papisa que sai aqui fala que você tem que ter paciência. Acredita no que você quer, determina o caminho, dá o movimento e tenha paciência que as coisas vão acontecer no momento certo. Este ano promete para você e o que importa é você fazer esse movimento em direção a essa realização. O resto vai acontecendo mesmo. Inclusive, Libriano, todos os meses aqui eu faço as previsões para todos os signos. Sempre as tendências desse caminho, desse movimento. Então vale a pena você assistir sempre. Se você não curtiu o meu vídeo ainda, curta, comenta aqui, quer ajudar o canal. Quer dizer para mim que você gostou dessa previsão? Escreve aqui embaixo para mim e fala Liliane, gostei. Não gostou? Escreva aqui Liliane, não gostei. O que importa é você me dar a sua opinião e detalhe, comentar aqui para o logaritmo pegar esse vídeo, essa previsão e levar para o maior número de Librianos. E se você conhece um Libriano, um abençoado Libriano como nós, lógico, compartilhe essa previsão com ele porque as palavras aqui fazem um sentido totalmente diferente para cada um de nós. Então você mandar o vídeo para a pessoa ouvir é mais forte e melhor do que você apenas falar o que você viu. Fique com toda a luz do universo. Gratidão, Libriano. Namastê.